Fala galera do canal, notícia nova pra vocês aí do Botafogo gente, é isso mesmo aí que vocês estão vendo aí, Crack renovou com Botafogo, é isso mesmo, Botafogo aí anuncia possível renovação com um grande atacante aí do time galera, é isso mesmo, vou deixar a notícia passando pra vocês entenderem melhor e ver de quem se trata, ok? No final eu volto pra comentar sobre, valeu galera! O planejamento do Botafogo para a temporada 2022 está a todo vapor nos bastidores, com acesso a primeira divisão e o título da série B garantidos com antecedência, o glorioso agora mira se preparar bem para não voltar a enfrentar problemas no futuro. De olho na montagem do elenco para o próximo ano, a direção alvinegra ainda não desistiu de manter um dos destaques da equipe. A intenção do clube é garantir a permanência de Rafael Navarro para a disputa da próxima temporada. De acordo com informação da reportagem do portal torcedores.com, o diretor executivo de futebol do Botafogo, Eduardo Freiland, enviou uma nova oferta ao empresário do jogador, Carlos Costa, para renovar o contrato que encerra o final do ano. Na proposta apresentada, a diretoria, apesar de manter a política de pés no chão, topou abrir o bolso e esticar o orçamento para manter o atacante, oferecendo um salário maior. Caso assine o novo acordo, Rafael Navarro terá direito a bonificações por gols e títulos conquistados com a camisa do clube. Diante da proximidade do fim do vínculo e da grande temporada realizada, o atacante está valorizado no mercado da bola. No futebol brasileiro, Internacional e Palmeiras já demonstraram interesse em contratar Rafael Navarro, que também está na mira do Minas Autoridade, dos Estados Unidos. Nos bastidores, a direção do Botafogo entende que o salário e o tempo de contrato não serão problemas e trabalha com a possibilidade de fechar um vínculo de três temporadas. A indefinição, no momento, são as luvas, que é a premiação pela assinatura do contrato. Em 2021, Navarro disputou 47 jogos, com 15 gols marcados e 10 assistências. Então, gente, essa foi a notícia, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, comente o que vocês acharam sobre isso, se vocês querem a permanência do atacante e deixe seu like, se inscreva no canal, até a próxima notícia, fui!